Já o nosso irmão Danilo Ornelas vai assumir a pasta de diretoria social. Visto que os projetos sociais que nós estamos envolvidos agora ser muito grandes, a gente vai ter esse diretor específico para isso. E o Danilo Ornelas vai ficar com a gente aí na pasta de diretoria social para nos ajudar nas questões das ações sociais. Bem... E o Danilo Ornelas vai ficar com a gente aí na pasta de diretoria social.